Olá pessoal, a DI TV Pirâmide em Santo Tomé das Letras. Eu estou aqui no Parque Municipal Antônio Rosa, em uma área onde tem centenas de paredões, para quem gosta de curtir o esporte de aventura de escalada, montanhismo, vem para Santo Tomé. Dentro de alguns minutos estarei encontrando o Caio Asterix e o Mandim Pazan, que vão mandar para você aí uma escalada aqui em uma dos paredões de Santo Tomé das Letras. Santo Tomé das Letras, para quem não conhece, é uma cidade do sul de Minas, está localizado no alto de uma montanha de Quartecito, e é rodeada de mistérios, lendas, grutas, paredões, cachoeiras, e o Parque Municipal também, que conta com vários pontos turísticos, incluindo a Pirâmide, o Cruzeiro, a Pedra da Bruxa, o Mirante, tudo aqui em Santo Tomé das Letras, para proporcionar o encontro com as energias, o bem-estar, a renovação. E nós estamos caminhando aqui no parque, e dentro de alguns minutos, você vai conferir aí a escalada do Caio Asterix e o Mandim Pazan, que estão aqui em Santo Tomé das Letras, praticando esportes de aventuras. Olha cada paredão maravilhoso, a paisagem, aí encontra-se a galera que vai escalar, dentro de alguns minutos aí, olha o tamanho do paredão que a galera vai escalar sem equipamento. Oi, meu nome é Mandim Pazan, sou do Tutano Nave, equipe que pratica boulder, uma modalidade de escalada especial em Santo Tomé, que são blocos pequenos. Mas agora eu vou dar um exemplo de via solo, que é também uma escalada forte em Santo Tomé. Aqui eu vou entrar na Marimbondos, que é uma via fácil, então dá para fazer solo sem equipamento, mas com bastante responsabilidade. aqui eu vou entrar na Marimbondos, que é um exemplo de viajamento, aqui eu vou entrar na Marimbondos, que é um exemplo de viajamento, Oi, meu nome é Mandir Pazan, estou aqui para demonstrar para você o potencial de boulder que há em São Tomé das Letras. Vem comprovar com a gente, entre em contato que você não vai se arrepender. Estamos percorrendo agora as trilhas, algumas trilhas aqui no Parque Municipal Antônio Rosa, atrás dos paredões, onde o Caio, conhecido como Asterix, vai estar mandando um boulder aí para o pessoal que curte esporte de aventura. A gente aproveita a oportunidade para convidá-lo a praticar esportes aqui em São Tomé das Letras. Entre em contato conosco através do portal www.santomedasletras.net www.santomedasletras.com www.sipple.com.br Mantenho escala em São Tomé, é muito bom www.santomedasletras.com www.santomedasletras.com